Salve, salve galera! Rogério Carvalho aqui, mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o que está acontecendo aqui no freio da Broiz, da Arlequina. Já faz algum tempo eu fiz a revisão dela e troquei as partilhas aí. E tem uma que não para de piar, que é a partilha aqui de trás, do freio de trás. Não para de jeito nenhum de ficar piando. Quando pega no freio é um barulho infernal, insuportável, não dá pra aguentar, entendeu? É muito chato. E eu peguei aí várias informações com mecânicos pra tirar esse barulho irritante da partilha de freio, mas não deu certo. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que estou falando aqui. Aqui é a porra da partilha de freio. Dá muito barulho quando pega no freio. O que eu fiz? O que me indicaram a fazer? Lembrando que eu coloquei as duas, essa e a do freio dianteiro lá. Beleza, mas só essa que fica piando. Então, passando um pouquinho de óleo aqui, só um pouquinho de óleo de motor, perde 70% mais ou menos do freio, mas para de piar. E só dura mais ou menos o que? Cinco dias a uma semana, entendeu? Aí volta de novo a piar, sacou? Porque esse pouquinho de óleo molha a partilha, entendeu? A partilha fica molhada. Olha lá, ó. A partilha fica molhada e vai parar o barulho. Perde o freio também. E é só por alguns dias, beleza. Aí, depois disso, me indicaram a limpar o disco aqui, passar um jornal no disco. Eu passei o jornal no disco e só foi alguns minutos. Minutos depois, começou a piar de novo, entendeu? Quando eu passei o jornal, parou, realmente parou de fazer o barulho, mas minutos depois voltou de novo a fazer o barulho. E, então, resolvi passar óleo de cozinha. Passei óleo de cozinha, só um pouquinho aqui, ó. Entendeu? Só perdeu o quê? 10% do freio o óleo de cozinha. Perdeu 10% do freio, parou de piar. Mas, minutos depois, volta novamente. Então, ele disse que era a melhor marca que tem e estava piando do mesmo jeito. Então, eu fui na ronda e falei lá, não tinha, no caso, não tinha partilha. Aí, a mulher ficou de, a moça, ela ficou de pedir a partilha. E, com 15 dias, era para eu ir lá. Mais ou menos 15 dias para eu ir lá, para ver se tinha chegado, entendeu? E eu vou agora lá, estou aqui com o meu filho. Nós vamos lá agora. E, que é isso, tá com vergonha? Não, tá com vergonha, não. Cara, tem um canal no YouTube, tiver vergonha de ser filmado, pode filmar, viu? Pois é, como é o nome do teu canal? Tá se cipriando. Pois é, o nome do canal dele é tá se cipriando, tá bom? Passa lá, tá na descrição aqui do vídeo. Então, retomando aqui. Aí, eu vou lá agora, na ronda, vou ver se já chegou. Se tiver chegado, eu já vou levar, não sei se vai dar tempo, mas eu vou levar logo no mecânico para ele colocar logo a partilha, beleza? E, é isso aí, pessoal. Vamos ver agora como vai ser o procedimento. Vamos ver se já chegou a partilha na ronda. Deixa o like no vídeo. Se você não deixou ainda, se inscreve no canal e vamos acompanhar o vídeo, tá bom? O vídeo está só começando. É isso aí. É isso aí. Não dá nem sinal que vai sair, aí complica as coisas. Pra vocês verem a importância de um sinal. Dá a porra do sinal, liga a porra da seta. Não dá nem sinal. Não dá nem sinal. o negócio aqui é agoniado é doido o 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 Estão colocando os ferros para pendurar a iluminação do Natal iluminado. Está fechada a porra da frente ali, olha, merda mesmo, tem que parar na avenida, mano, oi, uma tiger, porra caralho, tem que fazer a volta lá por cima agora, olha aí o carrinho, está fechado ali, tem que fazer a volta por cima, se eu estivesse amparado lá e estacionado, e atravessado a avenida, né, mas aí fui perceber em cima já tinha passado, para voltar na contramão da embaçado, tinha a polícia também, a polícia estava lá na frente, olha lá, não vou na contramão, na frente da polícia também que já é demais. Olha só, vá, que parada é essa, mano? Onde é que não sai de novo no início? É linda, menina, quer tirar uma foto, não? Vai! Beleza! Quer tirar também não? Não, valeu! A bichona é bonita, robozão mesmo! É linda a bichona, agora bora lá! Bom dia! Já tenho um partilha de freio da Braz! Prazer! 2020! Ruquinha é o Prodicão! Parada. É! Onou levar! Do lado. Eu te amo! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até no próximo vídeo, hein? Se Deus quiser.